Já imaginou como seria viver sem emoções? Nos tornaríamos pessoas mais racionais e tomaríamos decisões melhores? Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação do IDJF. Comento sobre essas questões em diálogo com a filosofia espírita. Muitas pessoas gostariam de ser iguais ao personagem Spock, de Star Trek, que tem uma grande habilidade em resolver os problemas de maneira lógica, desprezando as emoções. O nosso cérebro tem áreas específicas para o processamento de informações e comportamentos racionais e para as emoções. No entanto, não estão isoladas e incomunicáveis. Muito pelo contrário, são regiões profundamente entrelaçadas. Em atividades que exigem uma alta demanda cognitiva, há uma redução na atividade das partes emocionais. Assim como as emoções muito fortes suprimem as atividades nas partes racionais. Quando estamos com medo ou raiva, por exemplo, nós somos péssimos negociadores. As pesquisas científicas demonstram, ao contrário do que acredita o senso comum, que as emoções nos auxiliam em julgamentos e na tomada de decisões. Um modo de demonstrar isso é estudando os casos de pessoas que sofreram algum tipo de lesão cerebral e que começam a tomar atitudes inconsequentes. Como essas pessoas não sentem mais emoções, elas ficam incapazes de tomar boas decisões. Isso mostra que as emoções negativas servem para nos ensinar aquilo que a gente não deve fazer. Um exemplo bastante comum é quando a gente põe a mão no fogo e aprende que isso não é bom para nós. Além disso, as emoções ajudam em outros processos cognitivos. Elas otimizam as informações sensoriais, selecionando o que devemos prestar atenção. Elas nos guiam nas interações sociais e nos ajudam a lembrar daquilo que é mais importante. O controle das emoções é um tópico amplamente estudado. Muito embora existam as diferenças individuais em como sentimos e lidamos com as emoções, é possível mudar a intensidade delas e o tempo de duração. As pessoas mais velhas têm um controle maior sobre as suas emoções do que as pessoas mais novas. Isso se dá, provavelmente, porque têm mais tempo de prática. Isso dialoga muito bem com a filosofia espírita, que nos orienta a fazer o controle das paixões humanas. A paixão é uma emoção da alma que é causada, mantida e sustentada por influência do corpo biológico. Os espíritos nos incentivam a fazer esse controle e, portanto, podemos nos aproveitar dos resultados dessas pesquisas científicas. O que a doutrina espírita acrescenta são três elementos. O primeiro deles, a importância da vontade, da firme decisão do sujeito de superar as suas más paixões. E que ele não minta para si mesmo, dizendo que está fazendo esforços que, na verdade, estão apenas nos lábios, porque ele ainda sente prazer nesse tipo de paixões. Segundo, treinar a substituição das más paixões por outras que são boas em seu lugar, que é um método simples de explicar, mas muito difícil de ser praticado. E, finalmente, eles nos orientam que podemos pedir ajuda dos espíritos superiores através da prece, que tem o poder de acalmar o calor excessivo das nossas paixões. Conforme vimos, as emoções são extremamente úteis e importantes para a nossa vida enquanto nós estamos encarnados. O nosso equipamento material vem com todas as condições necessárias para que possamos atender a finalidade de progresso espiritual. É uma recorte do tema, peço pra você curtir e compartilhar. Aproveita e te inscreve no canal. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.